Oh, paixão gostosa! Essa aqui é pra você amar gostoso e beijar a boca. É, porém eu apaixonado ao vivo. Na relação... Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não redo o pé do meu sertão O moço, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar um milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que sinto por você Porque um caipira na cidade No sertão sente saudade Pede o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que sinto por você Porque um caipira na cidade No sertão sente saudade Pede o gosto de viver Moço, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar um milho Nela eu vou plantar um milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que sinto por você Porque um caipira na cidade No sertão sente saudade Pede o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que sinto por você Porque um caipira na cidade No sertão sente saudade Pede o gosto de viver Oh, xinó! Legal! Contado para show 0 operadora 75 3494 2381 Ou 8158 7246 É... Uhul! Quanto tempo faz Eu não te vejo No quarto a nossa cama Chora e reclama Falta de você Já não te vejo mais Mas sinto o seu cheiro Estou aqui sozinho Não tenho o seu carinho Em cada amanhecer Por que saiu assim Da minha vida Me deixando feito fera Seu cobertor Chama por você Volta pra casa Estou queimando em brasa Não deu pra te esquecer Seu cobertor Não te esquecer Só chama seu nome Que aos poucos consome A cama, ele e eu É o galerinho apaixonado De canudos Adela Santos Vol. 8 Oh, paixão gostosa Quanto tempo faz Eu não te vejo Eu não te vejo No quarto a nossa cama Chora e reclama Falta de você Eu já não te vejo mais Não sinto o seu cheiro Estou aqui sozinho Não tenho o seu carinho Em cada amanhecer Por que saiu assim Da minha vida Me deixando feito fera Volta pro seu quarto A nossa cama Ainda te espera Seu cobertor Chama por você Volta pra casa Estou queimando em brasa Estou queimando em brasa Estou queimando em brasa Não deu pra te esquecer Seu cobertor Não te esqueceu Só chama seu nome Que aos poucos consome A cama, ele e eu Seu cobertor Chama por você Volta pra casa Volta pra casa Estou queimando em brasa Estou queimando em brasa Não deu pra te esquecer Seu cobertor Não te esqueceu Só chama seu nome Que aos poucos Que aos poucos consome A cama, ele e eu Força Acorda, Sidney Música Contatos para shows Já não sei mais nem o que fazer da vida Já não dá pra segurar essa paixão Você já não me faz Você já não me faz nenhum carinho em nossa cama É difícil alimentar a solidão Nosso caso já não faz nenhum sentido Há quanto tempo a gente já não me faz amor Eu te peço Eu te peço não brinca comigo Volte por favor O que que eu te fiz De tão mal assim pra você me deixar Eu te magoei Se eu te magoei Me perdoa Eu juro não tive intenção Agora fala pra mim Já esqueceu o passado Quem quer viver sempre ao meu lado Pertinho do meu coração Que momento gostoso é esse Meu Deus do céu Nosso caso já não faz nenhum sentido Há quanto tempo a gente já não me faz amor Eu te peço não brinca comigo Volte por favor O que que eu te fiz De tão mal assim pra você me deixar Se eu te magoei Me perdoa Eu juro não tive intenção Agora fala pra mim Já esqueceu o passado Quem quer viver sempre ao meu lado Pertinho do meu coração Pertinho do meu coração Por que que eu te fiz Tão mal assim pra você me deixar Tão mal assim pra você me deixar Se eu te magoei Me perdoa Eu juro não tive intenção Agora fala pra mim Agora fala pra mim Que já esqueceu o passado Que quer viver sempre ao meu lado Pertinho do meu coração Acaba não Acaba não mundão de meu Deus Eita moreninho apaixonado Acorda Sidney Acorda Sidney Eu quero passar o final de semana contigo 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 Já faz tanto tempo Que não tenho tempo De ficar perto de ti Os nossos momentos eram tão lindos Ainda não esqueci É que o meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outra alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Ei, a Bela Santo, meu amigo, desse jeito, haja coraçãozinho Quero entregar todo o amor que guardei dentro de mim pra você Quero contar o quanto chorei com vontade de te ver É que o meu tempo é tão curto, meu bem, não vá pensar que eu tenho outro rei Estou sentindo que você me chama, espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 eu quero passar um final de semana contigo Uou, 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 eu quero passar um final de semana contigo Uou, 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 eu quero passar um final de semana contigo Ê, paixão gostosa É, volume 8, ao vivo O clima maulician Acreditei, demais, apostei tudo nesse nosso amor E me entreguei, demais, com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar, onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Uou, 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 são saudades, saudades, saudades Uou, 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 são saudades, saudades, saudades Acreditei, demais, apostei tudo nesse nosso amor E me entreguei, demais, com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar, onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Uou, 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 são saudades, saudades, saudades 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 Legal, dá um abração calhoso e agradecer ao meu amigo Eldinho Do HF Studio e Euclides da Cunha Uhul Lúcia, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar Tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar Lúcia, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão Mas se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Acorda Sidney Arrocha o nó Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Eu e a viola e uma eterna canção 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 No travesseiro vem o desespero, então morro por dentro Já chorei quase um rio, quando você me deixou Hoje eu sei que é amor, sei que é amor, não é fim de medo Nosso quarto é tão frio, na cama ainda tem seu cheiro Seu shampoo no travesseiro vem o desespero, então morro por dentro Pra morrer de tanto amor, galerinha do meu Brasil Seu shampoo no travesseiro vem o desespero, então morro por dentro E aí